Música Sentir-me é uma curta-metragem de cinema de animação da autoria de Débora Rodrigues, Joana Valzino e Vanessa Santos. Estudantes do curso de Design de Animação e Multimédia do Instituto Politécnico de Porto Alegre que receberam no final de março o Prémio de Melhor Filme Português no Festival Mostra 2019. Nós vamos conhecê-las e mostrar-vos como tudo aconteceu. Música Olá, eu sou a Vanessa Santos e o Vinda Brás. Olá, eu sou a Joana Valzino e vindo-me, não é? Eu sou Débora Rodrigues e Vindas Caldas e nós fizemos uma curta, que se chama Sentir-me, ganhámos o Prémio da Casa de Animação de 2018 e o Mostra 2019 na Cateria de Estudantes. Música Começou na segunda pergunta, percebem? Começámos a ter um workshop com o Sr. João Almeida, sobre equilíbrio, imenso e agilíbrio. Ele ajudou-nos a perceber as bases da criação de uma história e a escrita pela mente. E depois deu-nos um tema que foi para toda a turma, que era três pessoas a discutir à volta de uma amiga. Que é impressionante, três pessoas. Portanto, nós depois agarrámos isso e tentámos nos transformar nesse tema em nosso. E depois começámos a trabalhar, foi basicamente isso. Acho que nós todas tínhamos mais ou menos a mesma visão para os plenos. Mas, no início, entendemos-nos bastante bem com essa parte, porque estávamos todas focadas em que são plenos todos próximos, não queremos nada a ver. E o estilo, já sabíamos que seria a animação desde aí, por causa da linhas de aí. Porque estávamos querendo-nos fazer coisas, que é um estilo musical e há para transmitir melhor as mensagens. Nós fizemos uma entrevista, por sobre transexual, ajudámos-nos bastante a tentar compreender se não mais como é que ele percebeu que não estava no corpo certo. Porque acho que é isso, não queremos transmitir culpa. Porque muitas coisas nós vemos que as pessoas só mostram a transformação no final, não mostram o que é que eles têm dentro deles que faz. Não faz sentido para eles estar muito no corpo. É, acho que é mais difícil, ou só gostariam de entender e não tentarmos, ou pelo menos, mostrar a nossa visão sobre o que achamos sobre isso. Como nós éramos todos só as espectadoras, ficamos querendo fazer essa pesquisa. Sim, muita coisa. Para não estar percebendo nenhum dos livros, muitas entrevistas, obras de pessoas. Os cenhos finais são uma mistura mágica. Mas quando nós passamos para digital, já é mais fácil porque o pincel dá para ajustar a... Pergura, cor... Pergura, cor... Pergura, cor... É mais fácil de ter estilos unificais. Porque nós quando trabalhávamos manual, que é um dos meus estudos com os mestres de straightforward, cada um tem mais a voltar com o material. Estilo é diferente. Porque tem muito o que é grafite, outros têm... A 10 horas mais um lado. Então, nós percebíamos o que é que se estava, mas era sempre diferente. E quando passámos para o digital, ficou muito mais fácil. Tínhamos a cara do homem, que tu fizeste, mas é tipo... Parece-me que tem esta cara. É que vamos fazer a cara um monte de vezes. Nunca ficava igual. Nunca ficava igual. Não, mas depois no digital não tem. Sim. É mais fácil. Temos um plano em que é um pé na mão, foi de uma revés. Temos planos que foi o Vanessa que ensinou, outros que foi o... Depois nós também fizemos aquelas imagens das mãos e depois passámos pelas digitalmente. Sim. Mas, no geral, acho que todos os planos têm um bocadinho de cada um. Sim. Uma que fez a imagem, outra que fez a mim boa. André fez os invítimos, que foi uma vez a outra rejeitada. Depois a outra rejeitada. Depois a outra rejeitada. Depois a outra rejeitada. Depois a outra pintou as unhas. Todos os planos. Nós trabalhávamos em tudo. Não, nós trabalhávamos em tudo. Não, nós trabalhávamos em tudo. A escola é... A escola tem que ser com as melhores notas. Era tipo... Eles escolhiam pelas apresentações e os três menores tiveram direito a pensar uma pó, a já estar na casa do meu. Foi mais o problema de fazer a música. Às vezes, muito agradecida. Sim, sim. É. Tentado de escrever a uma pessoa que trabalha ao som o que é que nós queremos. E foi muito engraçado. Eu gostei como é essa. Eu estava muito feliz quando eu aluno do projeto. Na hora eu vi este ou? Ora, desculpamos. Para mim não. Foi quando soube que ele disse que fui descascar de uma banana. Foi ele tirar a pele. Exato. Só na aposta gravou. Ele a descascar de uma banana. Mas conhecido. É o que é isso. Mas eu acho que no momento nós estávamos super satisfeitas. E acho que também foi a coisa que despacharam nós queríamos. Era o fim de uma setora. Já estava saturada sem trabalho. Sim, a nós estendeu-se até o exam. Que era bem neutrão mais ou menos. E isso acabou tudo. Um dia a casa de animação fechava as inscrições. Mas até tive que ligar. Foi assim na linha. Foi assim na linha. Aqueles que já não podiam aceitar a ideia. Depois liguei e eles. Ah, afinal, largámos o próximo. Vamos já estarão estressadas. Foi bem legal. Mas agora quando vemos já pensamos. Ok, nós já tirávamos este plano. Porque isso já não acontece. Ou melhorávamos alguma coisa. Ou então... Acabamos de não estar nada polido. Acabamos de afiscar. Sim. Com a limpeza. Com os traços que nós vamos ali olhar. Sim. Acabamos de uma parte afiscada. Vai ser só depois de anos. Muitas vezes é que acabamos assim. Procuremos quando no início. Especialmente deve ter tido uma semana de... Não falo. 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 É sempre de trabalhar. Todos os dias. E mesmo que não fosse a trabalhar nele não estamos a pensar. Não acordam. Ai. Super. Mas não falo. Porque as pessoas não gostaram. Não falo. Não falo. Não falo. Não falo. Ou falo. Não falo. Eu acho que nós resolvemos concorrer porque é também um dos mais conhecidos. Por que é... Os 3 mais conhecidos são Casa de Animação, Sinan e Ima e Mostra. Nós concorremos aos 3. Aliás... Aqui, na Casa da Animação, até que foi em Portaleiro que foi muito engraçado neste ano. Viemos cá e tivemos cá. Foi super bom, e depois a mostra foi em Lisboa, lá no cinema de São Jorge. Foi muito engraçada. Depois foi bom porque lá tínhamos os professores, e depois na mostra foi em Lisboa também tivés professores que foram lá. E eles foram lá a ter, foram lá ver. Estou muito super bem. Então Tiago, porquê é que se segue? Bem, nós continuamos a concorrer e sim, curta para um desistir. Está a vontade de concordar festivais, que é a história de respostas? Sim. Há muitos dos meus. Sim. E pronto, e agora... Talvez um dia façamos outro projeto juntos. Exato. Não, acho que agora estamos juntos. Eu estou, acabei há pouco tempo. Eu acabei no cenário de passar. Não, não, não. Não, não, não. E eu ainda vou abrir tudo. É, eu acabei há pouco tempo num estágio. Não, não, não. Não, não. Não, não. É isso. Estou a tirar agora um curso de animação 3D, para ver mais técnicas. E o que é que consigo fazer? Eu quero agradecer a todos que fizeram este exercício. Obrigada. Incessivamente. Isso não é respeitado muito. Muito obrigado. Aplausos. Obrigado.